E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fale, Arthur. Estamos começando mais um videozinho aqui de Conker, junto com o meu pai. Isso aí, Conker's Bad Pure Day, do Nintendo 64, pessoal. Quem curtiu a jogatina anterior, que foi o especial de aniversário do Arthur, de 10 anos, não esquece de conferir lá se não conferiu. Se conferiu, confere de novo aqui, que tá bem legal. Vamos fazer aquela matança saudável no videogame, onde pode. Vamos selecionar nossos personagens. Tem vários personagens legais agora. Tem alguns, tem o próprio Conker, se vocês podem selecionar. Eu vou jogar com esse aqui. Eu vou pegar o Conker's normal, tu vai jogar com o Conker's espião? É. Beleza, então, bora pro jogo, pessoal. Não esqueça do likezinho. Bora lá. Aí, começou. Eu sou o Conker's normal, né? Deixa eu ir pegando já. Eu acho que vou lá em cima pegar a arma. Ai, meu Deus. Pelo menos a gente saiu cada um numa base diferente. Dá tempo da gente se equipar. Eu vou começar pegando... Essa aqui é a Katana? Ah, meu Deus. Agora eu não lembro como é que faz pra tirar ela. Ah, tá. Pegou. Como é que eu ataco? Aqui pula e aqui eu... Beleza. Aqui a Katana, eu me garanto. Bora lá. Tu tá já no caminho aqui, né, Guri? Ai, 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 ai. Ai, quero. Olha ali. Olha a minha cabeça. Cresco. Partiu a minha cabeça. Amei, tá. Converte que eu vou sair no vermelhinho. Pegar minha espada de novo. Ai, Gigi, já levantou. Tá, vamos de espadinha porque eu não pude nem usar a espadinha. Cadê tu que tava hurtando? Essa vez eu não vou dar chance pra ti, rapaz. Vai chegar aqui, eu já vou... Vou pegar a boca. Vou sair na tela daqui. Ai, ai, ai. Pulto. Nossa, já foi pintando minha letra aqui. Pegurei. 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 Ah, morri de novo? Ah, eu tô olhando pela tela pequena. Agora tu vai ver. 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 Não tem pra ninguém. Tá, a espadinha não tá dando muito certo. Então vamos pegar a faquinha agora, rapaz. Vamos pegar a faquinha. O Arthur lindo tá de metralhadora. Tá com a roupa de espião. Parece o Neil do Matrix. Sou o... Homem de preto. Aí, agora vocês vão ver, rapaz. O Arthur já tá vindo aqui, ó. Quando ele passar aqui, já vai tomar uma facada na cabeça. Tá vendo, Arthur? Ai. Puxa. Mas tu perdeu dois pontos de vida. Perdeu dois pontinhos, mas é o suficiente pra te matar uma facada pra poder matar o jogo. Ah, é? Pessoal que estiver acompanhando, não esquece do joinha, hein. Ah, é? Tem que já jogar o Conker's. Ele é do Nintendo 64, ali embaixo. E o emulador é muito show, hein. O multiplayer é mais legal do que o solo. Já fica avisado aí. Na verdade, o solo mesmo, assim, eu nunca joguei com o intuito de zerar. Ai. 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 Ai, meu Deus. Corre, moleque. Ai, tem que ir atrás de mim. Achei que tinha dado a volta aí. Ai. 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 Ai, não tava te vendo. Aqui nas ideias, dois a dois. Sério? Ai, rapaz. Fique com uma paquinha gravada nas ideias. Agora ele vai ver. Agora eu vou lá em cima pegar aquelas arminhas de especial. Não lembro se é a serra elétrica que tem ali em cima. Deve estar lascado. Lembrando, pessoal, a nossa meta até o final do ano é 5.005K de inscritos. Estamos batendo na tarde, já chegando nos 4.200. Ou, talvez, até 5.300. Não sei quando que eu vou postar esse vídeo. Mas, então, quem puder passar lá e se inscrever, quem já for inscrito, permanece com a gente aí. Vamos brincar. Cadê o Artulino? Ele tá aqui embaixo. Eu preciso sacar a serra elétrica. Agora vai. Aqui. Ai, já te achei. Ai, agora sim. Vamos na frente. Eu pulei atrás de ti e eu caí em cima de ti. Mas eu sou o massacrante da serra elétrica, rapaz. É que o teu corpo tá aqui e tá ali ao mesmo tempo. Ele é islâmico, rapaz. Ah, é? Conquer a serra elétrica. Ih, rapaz. Ela ficou bonita. A metralhadora contra a serra elétrica. Determina a vitória e a distância. Se eu estiver perto, a vitória é minha. Se eu estiver longe, o Artulino. Ai, ele não... Não, pegamos. Ah, não, não, não. Droga. Eu achei que ia pular e eu tirei e desequipei a arma. Tá, 4 a 3. Estamos grandes aí. Temos bastante tempo pra recuperar. Eu vou ir com uma arma de longa distância agora. Vamos pegar a metralhadorinha. Agora vai. Agora vai ficar bonito. Duelo de tiroteio. Não, boneco. Eu perco que eu tô errado. Não, 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 não. Ai, me dá com a fé que eu vou estar errado. Tá, 5 a 3. Dá pra buscar aí. Dá pra buscar aí. Mas agora eu vou pegar mesmo a metralhadora. Eu tô contando que é um botão que atira. É o botão errado. Eu comecei a recarregar a arma. Agora vocês vão ver. Aqui. Ai, eu já achei o botão que atira. Agora lasca. Agora ferros tudo. Agora o Artulino vai vir aqui, ó. Ah, não. Ah, não. Cadê? Cadê? Ah, eu não sei tirar. Para, moleque. Camarado. Não, para de recarregar, moleque. Para de recarregar, moleque. Para de recarregar. Cadê? Eu tô tomando dor ou eu tô dando dor? Ah, tipo... Ah, não, não, não. Eu tô comando dor. Ah, não. Batei, batei. Ah, que susto. Um de vida. Tem um de vida que eu vou bater. Ah, não. Eu tô comenta lascada. Tá na base vermelha, né? Agora eu te dou um headshot e vou empatar esse jogo. Quer ver? Ah, não, 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 não. Dá só aqueles headshot que nem naqueles hack do Criative. Dá só um tiro pra cima e mata. Agora tu vai vir. Aí, foi. Ah, não, não. Eu não paro de recarregar, moleque. Mas eu vou estar... Tá, eu tirei dois pontinhos de vida até o ano. Vamos ver o que eu vou pegar de arma agora. Vou pegar aquelas metralhadorinhas. Aquelas que eu vou muito a dar mão. Isso aqui é legal. Seis a quatro pro Arthur. Faltando quatro minutos. Dá pra buscar ainda, pessoal. Dá pra buscar. Tira, moleque. Não! Aperta os tiros! Ah, o baritário, os tiros passando do lado. O moleque parado e o zoom, 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 zoom. Aperta a cabeça dele, os tiros. Seis a cinco. Agora eu posso recarregar mesmo. Agora recarregou. Ó, eu tô vendo por baixo, né? Então vamos por baixo também. Pegar ele no meio do caminho. Agora ele tá lascado. Ah, tá voltando? É, malandro. Tá aqui de metralha, ó. Só te esperando. Aí tu tá com aquele 380 que tem mira. Ah, não! Eu apertei o botão pra ele. Atira, moleque! Atira, atira, qualquer um desse burro. Não, 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 não! 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 Ai, que raiva! Ele não pula com essas pistolas grandes. Tá, 7 a 5. O que que eu vou pegar? Aqui eu já peguei. Tem o lança-chamas ali embaixo, né? Outra ele vai atacar fogo no burrito. Lembrando que aqui, pessoal, Conker's Bad Fur Day do Nintendo 64. Já fizemos vários enfrentamentos desse aqui no canal. Mas a gente tem evitado algumas gameplays antigas do Arturo. Tive que eliminar por causa do YouTube. É muito, vamos dizer assim, Atrapalhante na vida de qualquer YouTuber. Mesmo os microscópicos que nem a gente. Ele prefere dar as caras aqui prejudicado Que dar aquela colaborada. Então a gente vai controlando. A gente vai controlando O que a gente consegue fazer com o Arturo. Nossa senhora! Que roubo. Oi, tá sim. Tá, ainda dá pra buscar. Ih, rapaz, falta dois minutos. Tô lascado. Eu vou pegar a faquinha. A faquinha foi só que eu consegui até agora E na faquinha. E na serra elétrica. Então vamos se equipar aqui. O Arturo já tá vindo pra cima da gente aqui, Esse malandro. Até que a mira... Esse aqui é a faquinha. É bom que tem avanço pra faquinha, Eu consigo pular. Eu consigo pular e atirar minhas facas. Aí! O meu já foi. Oito a seis. Faltou um minuto e meio. Eu tenho que matar ele duas vezes ainda Pra poder empatar o jogo. O empate ainda não é tão feio. O problema é terminar com a derrota. Tem uma na base verde aqui. O Arturo já tá... Espera, eu não peguei a arma. Ah, mas agora não tem tempo mais pra... Pra cordelidade, depois. Agora eu vou chegar aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Toma! Oh, eu tô passando do teu lado! Agora oito a sete. Faltou um minuto. Baixa as mãos que eu te enxergo. Ah, a base vermelha... Tem um minuto pra chegar em ti. Se eu chegar e te matar, Vamos ver, eu te empato. Agora, só que o Arturo também pode ser esperto. Ele pode só ficar fugindo. Que é da mãe. Mas o Arturo é do combate. Ele não vai fugir. Ah, vai vir de Katana? Então tá. Quem encontrar o outro primeiro vai vencer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega de um. Ah, não, eu não tô com a arma! Ah, eu não tô com a arma! Como que eu não tô com a arma? Empatei. Oito a oito. Como que eu não tô com a arma? Quarenta segundos. Vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar outra... Não, agora não tem mais. Vou te achar. Quarenta segundos, trinta segundos. Corre, Conkers! Corre, Conkers! Ai, Conkers, tô empolando errado. Mas tu vai vir por aqui por cima, né? Vou te esperar aqui, então. Vai vir de ser elétrica, né? Então, tá. Vinte segundos. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Tá voltando pra base, não te cagando. Não! Caralho, caralho! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Dez! Ah, vira pra cá! É mentira aqui! É muito mentira! Virei o jogo no último segundo! É muito mentira! Ah, muito mentira! Ah, me vinguei da jogatina passada. O Arthur me venceu, dessa vez eu venci o Arthur. E foi por pouco, ó. Nove a oito. Beleza, pessoal? O que o pessoal tem que fazer pra gente ter mais jogatina dessas? Deixar o like e se inscrever no canal! É muito importante que a gente puder dar aquela força. Conseguir pra nós empatar! Aquela vez o Arthur ganhou, outras vezes eu ganhei, pessoal. Muito obrigado pela atenção e... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri